O bom filho a casa torna. Não existe esse ditado que muita gente já ouviu, que muita avó falava? É exatamente isso, é isso que eu tô sentindo agora, recebendo a Forrester de volta. Não acha que um bom filho a casa torna, que eu tô falando do Bardalat. Não, o Bardalat tá sempre aqui na Tonimec, mas não é dele que eu tô falando, não. É da Forrester, que tava lá no Ronaldo do estúdio Carmarquete, no Instagram ele tá como carro novo de novo. Já falei pra vocês um milhão de vezes do serviço do Ronaldo, mas eu vou mostrar um pouco do que ele fez na minha Forrester. Com toda essa pandemia, se você ainda for mandar o carro pra fazer a higienização, esse carro tava na enchente aqui da oficina. Ele tava num elevador lá fora, tava sem câmbio, porque a gente tava mexendo o câmbio nele mais uma vez. Então ele tava um pouco mais alto, mas molhou tudo por dentro. Carpete, bancos, molhou tudo. Logo depois da enchente, eu desmontei ele, fiz uma, dei um tapa só, mais ou menos por aqui, porque eu tava sem carro nenhum, eu tinha perdido a Audi na enchente. Eu não tinha carro nenhum pra utilizar, eu comecei a usar Forrester. Só que o carro, como eu fiz um trabalho bem mais ou menos, aqui, porque eu precisava usar um carro, o carro começou a embolorar por dentro. Aí eu liguei pro Ronaldo, foi um pouco antes da gente fechar as portas aqui por conta da epidemia, liguei pra ele e falei, Ronaldo, eu tô com um carro assim, 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 eu tô usando o carro no dia a dia, tá crescendo o bolor pra tudo que é lado. Eu não tive tempo de mexer nele agora, ainda vou fechar as portas por conta da doença que tá se espalhando por aí. Ele falou, não Gui, manda pra mim que eu vou dar um talento nele, eu vou fazer ele todo e depois eu mando de volta pra você. E agora, a Forrester tá voltando aqui pra gente, ela teve que voltar de guincho, porque como a gente tá com a equipe bem reduzida, eu tô com algumas funções acumuladas, eu não tive tempo de sair pra ir lá no Ronaldo buscar o carro, mas ele gravou um conteúdo que eu vou colocar nesse vídeo, ele fazendo o passo a passo, explicando, mostrando até tudo o que ele fez. Eu nem vi o carro ainda por dentro, mas agora ele tá com cheiro novo. Cheiro novo, bancos higienizados, aqui tava embolorando tudo, na junção do banco dianteiro com o traseiro. O carro tá com cheiro de carro novo, é por isso que no Instagram ele está como carro novo de novo. O trabalho do Ronaldo é exatamente esse, deixar o carro novo de novo, e foi o que ele conseguiu fazer com a Forrester. E dêem uma olhada aí no vídeo até o final pra ver tudo que ele fez, e daqui a pouco eu volto mostrando como ela está hoje. Vamos dar uma volta com ela, né, faz 45 dias que eu não dou uma volta com esse carro. Rapaz, que vontade de andar com esse carro. Então, carro entregue, valeu Bardalat mais uma vez, pela parceria, trazer esse carro pra Tonimec. Quem precisar do serviço de guincho, dê uma olhada aqui na descrição, ou comece a seguir também o guincho Bardalat lá no Instagram, que é meu parceirão da Tonimec, cara responsável pra caramba. O horário que a gente marca, ele tá lá, carrega o carro e, putz, não tem o que falar. Super indico, então, o Bardalat, agradecer ele mais uma vez. Bora colocar o carro lá pra dentro e vamos mostrar o que o Ronaldo fez. Vamos dar uma volta com esse bichinho, né, rapaz, que vontade de dar uma volta. O Subaru é outra coisa, né. Dá uma aceleradinha pra mim aqui, ó. Ronco de Subaru, característico, é outra coisa, né. Vamos dar uma volta, deixa eu colocar até o microfone. Vamos dar uma volta com ele agora. Vamos lá, vamos dar uma volta. E antes que alguém fale, que alguém já deve ter notado, o Gui não colocou o cinto, mas calma aí, vamos colocar. Não seja por isso. Tipo, não tem por onde, vamos de vida aberta pra curtir o som de Subaru. Pode nem acelerar, porque, meu, essa gasolina tá no tanque já faz uns dois meses. Desde antes da... Não é dois meses, foi em fevereiro a enchente. Desde antes da enchente eu enchi o tanque e o carro ficou parado. Então, nunca é bom acelerar carro com combustível velho, principalmente carro turbo. Carro um pouco fuçado, porque o combustível tem muita água, infelizmente. Ele separa, ele perde a octanagem também com o tempo parado. Então, não acelera. Se você tá com o carro muito tempo parado aí por conta dessa quarentena e você vai dar uma volta, não acelera. Deixa o carro na reserva do combustível, vai lá, coloca o combustível novo, aí você acelera. Nossa, Subaru. Eu já tive muito carro, muito carro forte. Tive o KVTi Turbo, M3, mas, meu, Subaru dá uma pegada que é boa demais. Quem já teve Subaru, sabe o que eu tô dizendo. Coloca nos comentários aí que, com certeza, foi o primeiro carro que marcou o final da minha adolescência, com 17 anos. Meu pai comprou o Subaru empresa GT, mas foi o primeiro carro que ficou marcado e de lá pra cá, meu, eu tinha 17 anos. Hoje eu tô com 36. Faz 20 anos que eu sempre tive um Subaru. Nunca fiquei sem Subaru, porque essa pegada que ele tem é boa demais. Bom, deu pra mandar à vontade. Vamos chegar na oficina, mostrar como é que tá o carro, mostrar o que o Ronaldo fez. Coloca um clipe aí, ô Fernando, nas imagens que o Ronaldo mandou, porque o trabalho que ele fez aqui nesse carro. Ele já tava sujinho, tudo, mas esse não era o problema. O problema era a enchente que, meu, molhou todo o carro. A gente deu muita atenção pros carros de cliente, por conta da enchente. Os nossos a gente abandonou de lado, até por isso que eu perdi a Audi aí. Mas agora que tudo tá entrando nos eixos, entrando nos eixos de uma certa maneira, né? Porque tá tendo uma falta de serviço enorme. Isso tá deixando a gente bem preocupado, porque passou por a primeira pancada, que foi a enchente. Aí passou pela segunda pancada, que foi o fechamento da firma por conta aí da doença. Só que agora faltar serviço é preocupante demais. Então, até por isso, eu já vou acabar esse vídeo hoje. O que era transformar ela numa STI? Então, já vou desmontar hoje. Já vamos colocar esse carro na parte de funilaria, pintura. Porque a gente tá com muita gente na oficina. A gente diminuiu o quadro de funcionários. A gente tem que tomar algumas atitudes pra tentar baixar o custo fixo da empresa. Mas tem muita gente ainda que tem pouco trabalho. Quem tiver coragem, assim como eu, de mesmo numa época dessa, investir no carro, bora lá, vamos fazer. Esse já vai entrar pra uma pintura completa. A gente vai trocar ele de cor. A intenção é transformar ela, esse carro, na primeira Forrester STI do Brasil, que na época da geração dessa não tinha, nunca veio uma Forrester STI. Uma Forrester STI. A intenção nossa é transformar esse carro nesse modelo. Então, bora começar a fazer. Eu vou encerrar esse vídeo só mostrando tudo o que o Ronaldo fez, o talento que ele deu. E daí, isolar toda a parte de dentro do carro que a gente vai pintar o carro inteiro por fora. Vamos mudar de cor e você vai ver isso no próximo vídeo. E se você tiver assim, na coragem, na pegada como eu, quer aproveitar, a oficina tá super devagar de serviço. Enfim, a gente tá com várias restaurações. Gol GTI, tem dois. o nosso Gol, o Tonimec 50 anos, a gente tá fazendo também. Já tem um Voyage Sport pra entrar na linha, já tem um outro Gol GTS pra entrar na linha. A gente tá fazendo esse tipo de serviço, focando nesse tipo de serviço, porque os carros batidos estão sendo poucos. Todo mundo tá em casa, ninguém tá usando o carro, então não tá tendo acidente. E a gente vive de arrumar carro acidentado, além das restaurações. Tá faltando carro batido na rua, então vamos focar pra restauração, vamos pintar o carro inteiro. Bora que daqui pra frente vocês vão começar a ver bastante isso aqui nas redes sociais do Tonimec. Tanto aqui no YouTube, no Face, no Instagram, vocês vão ver bastante aí trabalho de restauração. E tá animado pra fazer? Bora, procura Tonimec, vamos fazer. Deixa eu colocar o carro lá pra dentro e eu já mostro pra vocês no detalhe tudo que o Ronaldo fez. e eu já mostro pra vocês. E aí o dia terminou, eu não consegui mostrar pra vocês, mas vamos lá, vamos mostrar hoje, então o belo trabalho que o Ronaldo fez. É um carro ano 2000, tinha muitas marcas de tempo e aqui eu consigo mostrar melhor todo o trabalho de limpeza, higienização, lavagem técnica que ele fez. Isso que... Eu ainda falei pra ele, Ronaldo, não precisa caprichar muito, porque a próxima etapa desse carro é entrar pra funilaria. Eu vou pintar esse carro inteiro, eu quero transformar ela na primeira versão STI do Brasil, então, pra isso, nada melhor que pintar esse carro de Blumica, é isso que a gente vai fazer. Então, não precisa dar um capricho muito grande, mas com o Ronaldo não tem muito jeito de não dar um capricho muito grande, só não liguem pra minha caixa de bagunças, que sempre fica atrás do carro, que tem desde criança, brinquedo do meu filho até outras coisas. Mas o carro está assim. E agora, vamos começar a falar disso aqui, versão STI, aquela que nunca veio pro Brasil dessa carroceria de Forrester, as Forrester S Edition, vieram pro Brasil somente em 2000 e coloca aí nos comentários que eu sinceramente não lembro. Eu acho que 11, 12, não, acho que tem até a anterior, a anterior a 10, eu acho que tem. Não, lá pra 11, 12, vieram as S Edition, que era 280 cavalos, porém, câmbio automático de 5 marchas. Até então, essa daqui era a única mecânica, depois dessa, todas as Forrester vieram automáticas, não veio mais câmbio mecânico. E quando veio a S Edition, ela veio automática de 5 marchas. Por isso que eu peguei essa carroceria, exatamente por conta dessa mecânica, conjugada com o câmbio mecânico, que é a mesma mecânica, que é a mesma mecânica desse aqui. É isso aí, ó. Temos dois parentes bem próximos. Esse daqui é o Subaru do meu irmão, que muita gente já acompanhou desde o vídeo de 50 mil inscritos. A gente fez um vídeo comemorativo lá no Cartódromo da Aldeia da Serra e deu uma volta com esse carro lá. Esse carro está na família já há uns 15 anos. Se não está há 15 anos, está bem próximo. É um GT, ano 2000, mas tem vários upgrades de turbina, de injeção. Ele roda com 330 cavalos, 330 cavalos de motor, se eu não me engano. É. 330 HP de motor. E na época, ele não é um STI verdadeiro. e na época que a gente comprou esse carro lá, há 15 anos atrás, existia até a possibilidade de a gente comprar um STI, ano 2006. E daí, a gente tinha recém comprado esse carro, apareceu o STI para a gente comprar tipo com 3 mil quilômetros. O carro estava zero, impecável. Um blumica, tudo. Aí fomos andar com o carro. Era em uma loja conhecida, na época em São Paulo. Acho que existe essa loja até hoje. E daí a gente foi andar com o carro. E, meu, sinceramente, o carro não me impressionou. O STI real, o puro sangue que a gente sempre sonhava, não me impressionou. Porque esse carro andava muito na frente do STI original. Então, desistimos, não compramos o STI original. E esse carro está com o meu irmão fazem 15 anos. Na época, eu tinha um GT branco também, ano 98. Que, meu, toda vez que eu lembro desse carro, eu me arrependo de ter vendido. Foi na época de casar. A gente começa a ter um monte de gasto de custo. Acabei de vender, me desfazendo. Do meu GT, ano 98. Acabei vendendo o meu WRX 2006. Era um carro legal tudo, mas nunca, sei lá, eu casava legal com o GT, com a carroceria GT. É a carroceria que eu mais gosto. É a carroceria aí, anos 90 do Subaru. Esse daqui do meu irmão, ele nunca pensou em pintar, nunca nada, porque o carro é simplesmente impecável, impecável. tem uma mecânica forjada, tem uma turbina de STI, uma VF34, tem escapamento, tem injeção, tem tudo, e o carro é impecável, não tem um retoque sequer. O que nós já pintamos desse carro foi somente as rodas, umas duas vezes já, nós pintamos as rodas, uma vez ele pintou de uma outra cor, pintamos os para-choques, as rodas que também são originais Pro Drive, para quem é subarista, sabe da importância da Pro Drive aí no mundo Subaru. E o carro é impecável, então não tem o porquê pintar. Já a minha Forster, que eu comprei com esse intuito, com essa maldade, tanto é que a cor dela é feia pra caramba. Ela é uma blusa e saia das épocas modernas, ele é um cinza com champanhe, a ideia já era, desde o início, pintar ela de blumica. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, os próximos vídeos vocês vão começar a ver a transformação desse carro, então não percam os vídeos aqui do canal, se inscrevam no canal da Tonimec, comecem a seguir no Facebook, comecem a seguir no Instagram, comecem a seguir no Twitter, pra não perder se você quer ver essa transformação dessa versão. Ela vem no documento como GT, assim como o GT ano 2000, que lá nos Estados Unidos chamava WRX, aqui no Brasil era GT, mas muita gente conhece a Forster como a... esqueci. Bom dia, Forster S, muita gente conhece como Forster S, mas o documento ela vem como GT, e a gente vai transformar ela em uma STI. Vamos deixar com a mesma potência desse? Um carro de família? Com a potência de um esportivo? Por que não, né? Isso não vai depender... Isso não vai depender só de nós. Então já convido pra participar também desse projeto Ricardinha CF, Dinho da 4D, quem mais? New Turbo, porque vamos dar uma melhorada, esse carro já tem alguns upgrades, já tem turbina também, de WRX, não de STI. Será que a gente consegue dar um grau na carcaça dela, colocar um rotor maior, e vir com a mesma potência pra andar junto, os dois irmãos andar junto? Vamos começar a transformação então, a partir de agora. Acompanhe a primeira Forrester STI do Brasil, Blumica, que vai entrar na desmontagem agora, mas vocês só vão acompanhar no próximo vídeo. Então, fiquem ligados, até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez, e um grande abraço pra todo mundo. Tchau. E aí, Ariel? Tranquilão? Fala galera, beleza? Vamos começar de novo. Deixa eu ver se tá certo. Alguma coisa? Você levou uma grande cara, vamos pra lá? Ah não, não cabe aí, mano. É gigante. Pode crer. Essa aqui eu pensei que era mais leve, é pesadíssima. É pesado. É papo com papo, calma. É. Mesma mecânica do GT, do WRX. Eu acho que não pode falar isso, o Fernando vai cortar isso daí do vídeo. É. O dia terminou. 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 Obrigado.